E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E hoje pra gente falar sobre ter clareza e um pouquinho sobre gerir tempos e objetivos. Você já pensou em dividir os seus objetivos maiores com objetivos menores em vendas dentro dos Marketplace? Ele é mais um tópico da nossa trilha, 4 mil todo santo dia, que vai guiar o nosso mês de junho. Então é muito importante que você esteja acompanhando, porque a gente tem conteúdo no Instagram, tem conteúdo complementar ao que sai no Instagram, saindo no nosso YouTube, complementar ao que sai no YouTube, saindo no grupo fechado também, porque você tem que ficar ligado pra isso. Se inscreve aqui embaixo e bora ao nosso tópico. Como é que você traça suas metas e seus objetivos dentro do Marketplace? Bom, você já deve ter se pego frustrado, porque você olha pra um tamanho de mercado muito grande, como eu, por exemplo, tenho um item nosso de mercado que vende mais de 30 milhões de reais por mês. E você olha e você fala, caraca, que tamanho de mercado? E existem duas formas de lidar com uma informação sobre essa, tá? A primeira forma é ficar frustrado, porque às vezes você ainda é uma formiga dentro desse mercado. E o outro ponto é entender que se você é uma formiga, você ainda tem muito mercado pra conquistar. E eu acho que essa visão é a mais importante, a visão do copo meio cheio. E traçar os seus objetivos e as suas metas tem que estar extremamente ligados a isso, porque você vai conseguir com consciência, certo? Entender e ver onde você tem que chegar. Eu sempre gosto de dividir em um grande objetivo e dividir em objetivos menores, que vão fazendo realmente uma trilha pra que você alcance esse objetivo. Algumas pessoas podem ir de zero a um milhão muito rápido, com toda certeza. Mas isso é saudável? Isso é bom? Nem todas sobrevivem. E outro ponto, né? Você ficar buscando uma solução rápida, né? Não é o caminho. Você vai lidar com a frustração. Então, como é que você faz pra traçar macros e micros objetivos também dentro do seu negócio? Você tem que ter um objetivo final a qual você visa. E esse objetivo pode ser um faturamento. Eu quero atingir 4 mil todo santo dia. Quero vender mais de 120 mil reais no Marketplace. Esse é o meu objetivo. Ponto. Ah, depois disso eu tenho maior? Eu até tenho. Maior de meio milhão, de um milhão? Tudo bem. Esse pode ser a sua situação, tá? A gente já passou disso e a gente fez dessa forma. Então, pra eu chegar em 120, eu preciso chegar em 80, eu preciso chegar em 50, eu preciso chegar em 40, eu preciso chegar em 10. E pra eu chegar em 10, em 20, em 30, em 40, em 80, em 100, eu vou ter que fazer algumas ações. Quais são essas ações que eu vou executar pra chegar nesses objetivos? Então, é assim que você vai dividir os seus objetivos e os seus objetivos de chegada dentro dos canais de venda. Porque isso vai ficar claro pra você. Vai trazer clareza do seu negócio. Quais são os canais que vão compor o meu faturamento ou de onde eu espero que seja composto esse faturamento pra eu poder aumentar as minhas vendas? Pra eu poder atingir os 4 mil de venda todo santo dia? Isso é fundamental, porque nem sempre centralizar em um canal vai estar a resposta. Mas, também, se você tem um bom faturamento, você tem que cuidar do que tem que ser cuidado dentro desse canal. E você pode potencializar. Eu costumo falar que é espremer a laranja inteira. Muitas vezes a gente tá buscando outros canais e a gente não espremeu a laranja. Então, você tem que dosar. E vai ficar muito claro se você colocar como objetivos pontuais. E não coloca nada muito louco, né? Pô, não vendo nada, eu vendo 50 mil, eu quero vender meio milhão. Uma vez uma pessoa me procurou e falou, eu vendo meio milhão, eu quero vender um milhão. Falei, legal, em quanto tempo? Essa pessoa falou assim, em dois meses. Eu falei, que show. Vamos lá, então. Vamos criar agora o seu plano. A gente tava dentro do Barbarão. Falei, vamos criar agora o seu plano, né? Bora. Como é que você compra do seu fornecedor? À vista. Legal. Então, meio milhão a mais de venda. Você vai ter que ter aí pelo menos 375 ou 400 mil reais de caixa pra poder comprar até receber. Você tem isso? Não, não tem. Eu falei, então, acabamos o nosso plano agora. Você quebra se você vender em dois meses. Meio milhão a mais na condição atual, certo? E nos canais atuais. Então, isso é importante, né? Como é que eu chego em cada objetivo? E aí você vai atuar com pequenos tiros que vão completando o seu objetivo. Comenta aí comigo como é que você faz pra traçar objetivos dentro do seu negócio. Marque aí algum amigo, né? Mande pra alguém que precisa assistir esse conteúdo. Porque os objetivos e as formas que você lida com os seus objetivos vai ser fundamental pra que você chegue a 4 mil todo santo dia, 5 mil todo santo dia, 10 mil todo santo dia, ou algumas situações como a nossa e de outros mentorados e alunos que a gente mostra que superam aí 50, 60 mil reais de venda todo santo dia. Mas pra chegar lá, você tem que primeiro fazer 4 mil todo santo dia. Bora? Vamos pra cima aí. Comenta como você traça as suas metas e os seus objetivos.